Há 250 anos, a Universidade de Coimbra sofreu uma profunda transformação. A publicação dos novos estatutos, em 1772, introduziu um conjunto de medidas que impulsionou o desenvolvimento científico e técnico e fez da Universidade um centro de ensino atualizado ao serviço das necessidades da sociedade. Foram criadas novas faculdades, ao mesmo tempo que se renovaram as existentes e as bibliotecas enriqueceram-se com livros inovadores em todas as áreas do saber. O ensino experimental ganhou um lugar de destaque que exigiu a construção de laboratórios e outros estabelecimentos científicos que resistem até aos dias de hoje, onde os estudantes aplicavam conhecimentos e demonstravam as leis científicas da física e da química. Graças a esta reforma, a Universidade de Coimbra consolidou uma posição de destaque no meio intelectual português, reforçando o Estatuto de Instituição Global no Mundo Lusófono, ao acolher e formar importantes comunidades estudantis de origem brasileira, africana e asiática. Saiba mais sobre a reforma pombalina em criarpararenovar.c.pt